Isso mesmo, Tavares, estamos aqui com o Cabo Charles, que ele vai falar um pouco pra gente sobre a situação do Michael. O Michael se encontra internado há mais de dois meses, por causa de complicações, por conta da Covid-19. Como que ele está hoje? Isso mesmo, ontem nós recebemos uma das melhores notícias dele, que tudo que ele estava sofrendo esse tempo todo, inclusive os médicos estão chamando ele de milagre, porque o que aconteceu com ele, nenhum conseguiu voltar, e ele conseguiu voltar. Hoje ele saiu da UTI, está numa sala de enfermaria, já com visita da esposa, o qual ele já estava morando junto pra casar, e aí o Covid-19 acabou arrebentando com a saúde do pai dele e da mãe, e hoje ele já faz foto com a família, já faz foto com a mãe, faz foto com a esposa, a futura esposa. Então hoje está tranquilo, só que tem muitas coisas ainda pra rolar com relação ao tratamento de saúde dele, que agora se complica, vai ser um neném dentro de casa ainda, mas graças a Deus as coisas que ele passou, nós achávamos que ele ia ficar só acamado, já está sentado, fazendo foto. Hoje eu mandei foto de remédio que ele me indicava, porque ele é um dos melhores farmacêuticos, e tem muita coisa pra pagar, né Afonso, tem muita coisa pra pagar, e nós ainda estamos vendendo a rifa, tem poucas rifas só, graças a Deus, todas as pessoas, até pessoas que eu não conhecia, pediu um bloquinho desse com 25 pra vender, entendeu? E tem muita coisa que a Asti não vai conseguir cobrir, porque cobriu coisas demais, eu até agradeço a Asti, e aí tem muito remédio que vai ter que pagar na hora que ele estiver saindo do hospital. Então esse é o apelo pra gente conseguir vender as últimas cartelinhas aí de rifa pra ajudar na saúde do Maico, que hoje, graças a Deus, primeiro, e aos médicos do Hospital do Acidentado.